Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quarta-feira, 31 de julho, último dia do mês, hein? Agora são 15 para as 9 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Por falar em último dia do mês, a gente vai falar bastante aí sobre a instrução normativa 1888, que teve uma alteraçãozinha aí para outra normativa também, mas ela entra pesado a partir de amanhã, tá? Então hoje seria, hoje dia 31 de julho, o último dia para você se adequar antes de entrar em vigor essa normativa que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, tá? Vamos lá, valor de mercado das 2.285 moedas mais o Bitcoin, 269.9 bilhões, tá? Então quase 270 bilhões é o valor de mercado de todos os criptoativos listados aqui no CoinCheckup. O volume nas últimas 24 horas, ele vem caindo gradativamente, tá? Nas últimas duas semanas, nesse momento, 46.6 bilhões de dólares, que é o valor transacionado nas últimas 24 horas, tá? E a dominância do Bitcoin, ela sobe um pouquinho, 64.58%, tá? Por quê? Porque o Bitcoin deu uma subidinha de 2.37%, nesse momento valendo 9.762,47 dólares. O dólar valendo R$3,79 agora, teve uma altinha aí de um centavo de ontem para hoje, tá? Então a gente está aí nessa casa aí de R$3,75 a R$3,80, é o valor do dólar aí ultimamente, tá? E o Bitcoin subindo em dólar faz com que as altcoins subam também em dólar, principalmente as top 15 aqui, ó. A gente tem a Ethereum subindo 1.8%, Ripple subindo 1.7%, Litecoin subindo 3%, Bitcoin Trash subindo 4%, mas na realidade o que importa pra gente mesmo é elas subirem ou caírem em Bitcoin, pelo menos pra mim, né? E é o que o pessoal sempre pede. Então olha só, a Ethereum no par Bitcoin caindo 0.5%, Ripple caindo 0.61% também. Aí a Litecoin tem uma altinha de 0.69%, Bitcoin Trash subindo 2%, BNB uma variação positiva de 0.11%, Tether variando em Bitcoin não importa pra gente, o que importa é ela variar ou não em dólar, né? E a EOS na oitava posição caindo 1.65%. E aí, da EOS em diante, ó, da oitava posição que é a EOS até a décima quinta, que é a Dash, a gente só vê derrota, né? Então assim, EOS caindo 1.65%, Bitcoin SV caindo 2.27%, Stellar caindo 1.47%, Cardano caindo mais de 3%, Tron caindo mais de 1%, Moneiro variando 0.28% negativo, 1 no CEDLEO, sei lá como é que fala isso aqui, caindo quase 5%, 4.68% e a Dash na décima quinta posição caindo quase 2%. Então esse é o panorama aqui das top 15 aqui, tá certo? Antes da gente falar do gráfico do Bitcoin, pessoal, nós vamos fazer o BitSampa dia 31 de agosto, né? O ingresso já estão esgotados. No dia seguinte, 1º de setembro, no mesmo hotel, a gente conseguiu uma salinha lá e a gente vai dar um treinamento exclusivo, tá? Vai fazer parte desse treinamento Rodrigo Miranda, Felipeira, Voipa Minondas, Roberto Pantoja e Edilson Lauro, tá? Lauro. Então vão ser esses 5 caras aqui que a gente vai dar um treinamento lá exclusivo, vai ser intenso, vai ser um dia de informação na cabeça, tá? E vai ser legal porque é uma das únicas datas que a gente consegue se encontrar assim fisicamente e a gente quer passar um pouquinho de conhecimento aí e aprender também com a galera também, tá? Então olha só, custo é de mil reais por cadeira, são apenas 30 vagas, mas não compre ainda, amanhã a gente vai fazer uma promoção e a gente vai cair um pouquinho esse preço aqui, tá? Então amanhã, então não compra ainda, amanhã a gente vai fazer uma promoção pra acho que 10 vagas ou 15 e aí depois volta o preço normal, tá? Cryptominds.com.br, cripto com Y, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, mas espera até amanhã. Show? Vamos lá. Como é que tá essa parada? Deixa eu só deletar isso aqui, porque o bagulho ficou louco, né? O bagulho ficou louco, olha só. Bitcoin nesse momento, 9.769, olha que belezinha, né? A gente veio falando desse quadrado aqui amarelo, né? Entre 13.900, que seja, e 9.600 e qualquer coisa, 9.640 por volta disso. E aí o Bitcoin, danadão, perdeu essa LTA aqui, tá difícil de voltar, tá começando a ficar distante, né? Pra ela entrar agora nessa LTA aqui, essa linha vermelha aqui, ó, tá? Que a gente tá cabulosona aqui. O Bitcoin teria que subir aqui pra 12 pila, né? Nesse momento, se fosse um pump cabuloso. Então essa LTA já vai ficando distante, pelo menos agora, momentaneamente, tá? E o que aconteceu? O bichão veio aqui, ó, testou esse fundo, 9.100, 9.070, que seja. Voltou pra LTA, caiu, saiu desse nosso quadrado aqui amarelo. Aí ele bateu no suporte aqui, ó, 9.300, subiu de novo, pegou a resistência da média de 50 períodos, caiu, não aguentou. Voltou pra cá, e aí ficou aqui, punhetando aqui, ó, entre esse suporte e essa resistência que virou, né? Que é esse quadrado laranja aqui, 9.600 e tal. E aí ontem, cara, um pouquinho antes de fechar o dia, o Bitcoin foi a 8.800, dá pra ver aqui, ó? Vou ampliar um pouquinho, ele foi pra 8.800, 8.838, um pouquinho antes de fechar o diário ontem. E aí pegou essa média de 9 períodos aqui, que eu uso, tá? E aí ele usou como resistência, não conseguiu varar essa resistência, caiu. E aí abriu o diário de hoje subindo, ele abriu o diário em 9.593, por volta ali de 9.600, né? Por volta disso, e agora nesse momento tá na mesma resistência aqui da média de 9 períodos, tá? Em 9.770, chegou a bater, ó, 9.800, qualquer coisinha. E agora a gente vai tentando voltar pra esse quadrado aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ampliar o espaço dele, o tempo, né, dele, desse quadrado aqui. Porque a gente comentou, quando isso aqui aconteceu, que a gente poderia ficar mais de um mês aqui, né? Nesse mesmo valor aqui. Então eu vou dar uma ampliada aqui. Show de bola. Então a gente pode ficar mais alguns dias, como a gente já tinha... Não é visão do raio laser e nem, sabe, bola de cristal. Mas pelos movimentos anteriores que o Bitcoin fez, ó. Vamos colocar aqui, ó. Toda essa acumulação, né? Antes de um pump, ó, aqui, né? Entre dezembro e março, e depois aqui novamente, depois aqui novamente, né? Ele mostra pra gente que ele tá fazendo esse movimento, né? Ele tá acumulando, consolidando pra... Bumba, dá uma porrada. É assim já primeira, segunda, terceira. Quem sabe a gente vai pra quarta vez, tá? Correções até agora foram tranquilas. A gente corrigiu dos 3.900, né? 14.000 pra arredondar. Até... Até aqui 9.000 e qualquer coisa. A gente corrigiu 4.000 dólares, o que equivale a 35%, né? O pessoal fala aqui uma correção saudável pra gente esquecer ela. O pessoal que tem toque, né? O pessoal que tem toque fala, não, precisa de corrigir ou 50 ou 0.61, né? Ou 50 ou 61%, né? A gente corrigiu metadinha disso aqui, corrigiu 30 e pouquinho por cento aqui. Mas segue no jogo, tá? Segue no jogo. No curto prazo, a gente já falou isso, no curtíssimo prazo, a tendência continua sendo de queda porque a gente pegou um canalzão aqui de queda, né? Isso aqui ficou claro, né? Que a gente bate um topo, um fundo, um topo, um fundo. Agora vai lateralizando pra gente bater esse topo ou tentar pegar esses suportes aqui. Mas no longo prazo, a gente continua na análise da subida infinita aqui do Bitcoin, né? Ele bateu 3.100 e pouco aqui dia 17 de dezembro de 2018. E aí, desde então, a gente vem subindo, tá? Então, assim, vamos ter calma, vamos ficar tranquilos. Esse aqui é o panorama do Bitcoin. Movimentações mais cabulosas do Bitcoin, eu acredito que só num pump ou num dump, tá? Essas movimentações assim, ó, de sair de 12, ó, de 13 pra 9, 9,5, o que seja, 9.300, que bateu aqui, ou 9.200 e tal, elas vão ser mais difíceis agora. A volatilidade tá diminuindo, não sei se vocês já repararam isso, mas nos últimos dias, desde que a gente tentou essa LTA aqui no dia 21 de julho, então já fazem aí praticamente 10 dias, a volatilidade tá curta, ela tá pequena, né? Aquele negócio de subir mil dólares num dia, pelo menos até agora, tá diminuindo. E isso diminui também por conta do volume, né? O volume tá diminuindo, 46 bilhões, a gente tava, você lembra, sei lá, duas semanas atrás, quando o Bitcoin, ou três semanas, que seja quando o Bitcoin bateu os 13 mil dólares lá, 13 mil, qualquer coisa, quase 14, o volume transacionado era mais de 100 bilhões, né? Então a gente perde mais da metade de volume, né? Então as pessoas que estavam ali dispostas a transacionar, a comprar ou vender, estão diminuindo, né? E isso é bom, não é ruim, tá? Diminuir a volatilidade é um bom sinal. Então a expectativa é que a gente tenha menos volatilidade, a não ser que a gente tenha pumps ou dumps, mas aí é inerente à nossa vontade, é inerente ao nosso estudo, não dá pra gente saber quando nem até onde vai um pump ou um dump, é impossível, né? A não ser que você seja o cara que tá orquestrando esse pump, né? E se você é um cara que tá orquestrando, por favor, me liga e me avisa, tá? Quando que o Bitcoin vai subir ou vai cair, porque é muito difícil, né? É muito dinheiro pra você fazer um pump ou um dump no Bitcoin hoje em dia, você precisa ter muita bala, né? Mas enfim, a expectativa é de volatilidade menor e a gente fica aqui nessa zona mesmo, tá? Entre 9.300, sobe um pouquinho, 9.700, 10.000, o que seja. E os suportes a gente já conhece, 9.300, que a gente testou várias vezes aqui e aqui e voltou pra cima do suporte, ou seja, é bom que esse suporte vai se solidificando, isso é excelente, tá? Isso é muito bom, porque vai que a gente começa a subir, subir, chega aqui, se tiver um dump a gente consegue parar nesse suporte. Pra isso a gente precisa ficar testando ele várias vezes, 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 até ele ficar um negócio forte, ficar robusto, né? Então a gente tem suporte, 9.300, 8.700, 8.300, 7.600, que a gente já comentou que pode ir até 7.200, tá? Que seria 61% de correção dos 13.000 até esses 7.200, tá? Mais ou menos por aí. Esse é o panorama do Bitcoin, não mudou muita coisa, apesar de ter subido aí uns 300, 400 dólares de ontem pra hoje, tá? Não mudou muita coisa, o panorama continua esse, você vem acompanhando aqui o BitNada, a expectativa é essa aqui, talvez caia um pouquinho, talvez suba um pouquinho, mas a expectativa para os próximos dias é isso aqui mesmo, tá certo? Beleza, show de bola. Olha só, criptomoedas e receita federal, o que você realmente precisa saber? Esse post aqui foi escrito pelo Eduardo Grassi Gogola, tá? Ele é advogado, ele escreve aqui também pra gente no Bit Notícias, mais a parte jurídica, essa parte mais de lei e tal, ele escreve pra gente e ele fez um resumão do que é a instrução normativa 1888, da Receita Federal, que foi anunciada dia 3 de maio, ou seja, deu bastante tempo pra galera saber o que tá rolando, a gente falou isso em live, falou em vídeo e tal, e ela foi alterada pra instrução normativa da Receita Federal Brasileira 1899, tá? Basicamente, desobriga a 1899, ela corrige a 1888, desobriga P2Ps a declararem quais são as movimentações e quem são nas movimentações e também desobriga você ter que mostrar a carteira, as exchanges mostrarem a carteira do cliente. Isso era uma coisa que preocupava a comunidade, porque tendo a sua carteira, a rastreabilidade fica fácil, né? Você consegue montar um software lá e ver todas as... o que você fez na sua carteira, né? Não é muito difícil, né? Dá pra ver visualmente, mas um programinha conseguiria fazer facilmente isso. Dá uma lida nesse post aqui, eu acho que é muito interessante, depois pra não falar que não ficou sabendo, não sabia, não sei o quê, não sei o quê. Vamos resumir a parada. A partir de amanhã, amanhã, 1º de agosto de 2019, qualquer compra, venda, transação, custódia que você tiver feito ou estiver fazendo dentro de uma exchange brasileira, vai ser comunicada pra Receita Federal, tá? Então vamos supor, você tem conta na Bitcoin Trade, se amanhã você entrar lá e fizer uma compra que seja de 10 centavos, não importa, vai ser reportada pra Receita Federal. Mas Felipe, mas eu não ultrapassei os 30 mil, eles não querem saber, eles vão reportar. E Felipe, não, a minha exchange é pica, eu conheço o dono, ele não vai me informar, ele vai informar, sabe por quê? Porque a multa, eu não sei, eu não tenho certeza se foi alterada pela 1,899, mas a inicial, a multa seria de 3% a 4% por operação. Então olha só, vamos supor que você foi lá e comprou um Bitcoin, tá? Você entrou lá na Bitcoin Trade, comprou um Bitcoin 30 e... Quanto que tá agora? Deixa eu olhar aqui. 37.050, pumba, comprou um Bitcoin, tá? Quanto que é a taxa da Bitcoin Trade? Posso estar falando besteira, mas vamos falar em 0,5%, tá? Então, nessa operação toda que você fez, eles ganharam 0,5%. Se eles não informarem essa operação pra Receita, e a Receita descobrir, e eles vão descobrir, tá? Já fica aqui a dica, que eles vão descobrir. Eles não estão fazendo isso aqui à toa. A Bitcoin Trade vai pagar uma multa de 3% a 4% em cima disso. Então não compensa pra eles arriscarem 3% a 4% de todo esse montante aqui, não é sobre o que eles ganharam, é sobre todo o montante que você fez pra ganhar 0,5% e não te reportar. Então assim, todas as exchanges vão entrar nessa parada. Não se engane, não ache, ah, eu conheço o dono. Ah, porque o dono dessa exchange é libertário. Não, ele vai informar, não tem como. Ou ele vai fazer isso, ou a empresa dele quebra. Não é nem que o cara quer informar. Ou ele faz isso, ou ele quebra, tá? P2Ps, nessa primeira aqui, seriam obrigados, nessa primeira instrução, né? 1-888, eram obrigados a informar todas as transações, clientes, etc, etc, etc. Nessa aqui, 1-899, rolou uma pressãozinha e eles deixaram os P2Ps por enquanto, tá? Isso aqui, pessoal, é só o começo. Isso aqui é só a cabecinha, tá? Vai entrar e vai entrar rasgando. Que bom que a gente é libertário e a gente tá sempre um passo à frente deles e a gente vai conseguir macumular isso aqui mais pra frente, tá? Outra coisa, se você opera em exchanges internacionais, a exchange internacional, vamos supor, você opera a Binance. A Binance, ela tá... Caramba, nem sei onde é a Binance. Eu não lembro mais se ela tá em Hong Kong. Cada hora eles mudam, né? Mas, enfim, ela não tá no Brasil. Pelo menos a principal dela, a sede dela, não é no Brasil. Acho que eles vão montar uma sede no Brasil. Precisa ver como é que vai ficar isso. Uma exchange que seja, por exemplo, do Japão, por exemplo, e tem uma sede no Brasil, como é que vai funcionar. Mas exchanges internacionais não são obrigadas a reportar pra Receita Federal Brasileira. Se você é brasileiro, residente brasileiro, residente do Brasil, sei lá, ou tá aqui de passagem e tá operando, por exemplo, na Binance, que é em Hong Kong, eu nem lembro onde é Malta, nem lembro onde é a Binance, mas a obrigação de reporte pra Receita Federal é sua e não da exchange, tá? Então, se você estiver operando na Binance, você tá no Brasil, brasileiro, naturalizado brasileiro, mora no Brasil, que seja, ou brasileiro que mora no exterior, mas tem domicílio fiscal no Brasil, você teria que se reportar, chegar e falar assim, olha, eu comprei tal shitcoin na Binance, tal valor, tive tal lucro, etc. Você vai ter que fazer isso, tá? Não a exchange, o que não impede de, no futuro, ou até no presente, a Receita chegar, fazer um documento pra Binance, e falar assim, olha, eu quero saber o que esse CPF aqui, o que esse documento aqui tem aí na Binance, tá? Não impede, tá certo? Então, vamos lá. É mais ou menos por aí. Vem pesado, tá? Apesar dele vir numa flor, assim, com um bombonzinho em cima, ele vem com uma faca escondido, é pesado. Vamos se ligar. Associações brasileiras elogiaram a forma, não exatamente a instrução normativa, mas a forma que a regulação brasileira tá sendo feita. Então, vamos abrir o olho pra esses caras que dizem representar você, porque esses caras não representam, tá certo? Pelo menos não me represento. Quando fizeram essa instrução normativa, ou quando estão regulando, ninguém veio me perguntar o que eu acho. Ninguém veio, tá certo? Só os caras de terno, só esses caras bonitinhos, esses caras engomadinhos, esses caras limpinhos. Ninguém veio me perguntar. Dos caras que eu conheço, ninguém foi perguntado sobre instrução normativa, ou sobre lei, ou sobre regulação, ou sobre a puta que me pariu. Tá certo? Então, olha só. Vem com cheirinho bonitinho, vem gostosinho, mas isso aqui é pra enfiar a faca na barriga da galera. Tá certo? Vamos ficar ligado. Prazo máximo pra se adequar hoje, 31 de julho. A partir de amanhã, não tem choro e nem nada. Tá certo? Olha só. Transporte público de Fortaleza passa a aceitar Bitcoin. Olha que legal. Vamos achar aqui. Em Fortaleza, uma grande cidade do Nordeste brasileiro, as pessoas que utilizam o transporte público poderão pagar passagens de ônibus em Bitcoin, de acordo com o jornal local O Povo. Além de Bitcoin, vão ter outras criptomoedas, que não foram divulgadas ainda, mas parece que vai ter. Tá? Quem tá encabeçando isso daí, ó? É a Cooperativa de Transporte Independente de Passageiros do Estado do Ceará. Eles querem fazer com que reduza o custo da emissão dos bilhetes eletrônicos e tal, e que a coisa seja mais rápida. Muito legal. Parabéns aí, pessoal de Fortaleza, tá? E se você for de Fortaleza, parece que vai entrar em vigor aí, ó, final de 2019, ou seja, final desse ano. Se você é de Fortaleza aí e for passear aí, sei lá, trabalhar, estudar, filma essa porra aí, manda pra mim que eu quero divulgar isso aí. Tá certo? Então, pessoal de Fortaleza, você que tá me assistindo aí do Nordeste, aí de Fortaleza, vai poder usar Bitcoin ou parece que outras criptos aí no transporte público de Fortaleza. Show de bola, hein? Isso muito legal. Pessoal, pra gente finalizar, a Bitpreço, todo mês, tá sorteando uma hard wallet, tá? Então, uma Ledger, tá? Ledger Nano S ou Nano X, sei lá qual que vai ser. Pra você fazer parte, é tranquilo. Entra aqui e se cadastra. Só isso. Se cadastrou, mandou os documentos, já era, já tá. Não precisa fazer nenhuma compra, não precisa mandar nenhum dinheiro, mandar nenhum Bitcoin, não precisa nada. Você já tá concorrendo, tá certo? Então, é só clicar bitpreço.com, vai estar o link aqui embaixo, se você clicar pelo link, você me ajuda. Se você entrar pela bitpreço.com, também não tem problema. Entra, se cadastra, valida os documentos. Uma vez por mês, eles vão sortear, olha que cara bonito aqui, hein? Uma vez por mês, eles vão sortear uma Ledger, tá? Pra galera que tem documento. Outra coisa, eles colocaram a Exchange Kraken, tá? A Exchange Internacional Kraken aqui na lista de Exchange deles, tá? Então, eles têm, além da Bitfinex, a Binance, eles têm também a Kraken de Exchange Internacional. Então, é mais uma opção aí pro pessoal comprar e vender com o menor preço. Lembre-se que agora temos instrução normativa, então, fique bem ligado quando você compra, quando você vende, porque você vai ser informado. Tá certo? Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, manda esse link aqui pros amiguinhos, vai estar aqui o link sobre a instrução normativa pra você dar uma lida melhor, vai estar aqui na descrição, manda pros amiguinhos pra ninguém não ter acesso a isso e não chegar daqui dois, três meses e não saber o que tá rolando. Tá certo? Vamos se informar, não é só comprar e poupar. Também tem que ser esperto, porque o governo, ele é assim, ele vem pra morder o seu dinheiro. É por isso que se chama governo, porque ele gosta de te governar. Falou? Abraço, até amanhã. Bit Notícias quentinhas todos os dias. Confira www.bitnoticias.com.br